Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje como é um dia super especial, eu te ensinarei a preparar uma deliciosa torta fria para comemorarmos o Natal. Então bora deixar de conversa e partir, eu te ensinar a fazer essa receita. Combinado? Bora lá! A princípio, gente, vocês precisam abrir a geladeira e dar uma checada no que tem sobrado por aí. Por exemplo, aqui eu fiz uma junção das azeitonas verdes e as pretas porque tinha uma sobrinha de cada uma. Isso é válido para cenoura, cebola, pimentão ou então sobras de peru para tudo, justamente por isso, porque essa receita você consegue reaproveitar os ingredientes que você tem aí na sua casa. Então aqui vamos ligar o fogo, vou deixar em alto mesmo. E aqui dentro, eu vou estar colocando 3 colheres de sopa de azeite que pode ser óleo. Aí o que é que acontece? Nós vamos dar uma refogada, uma fritada em 100 gramas de bacon, cortado em cubinhos não tão grandes. Deixa eu pegar um aqui para vocês verem, estão vendo? E esse azeite que nós colocamos aqui vai ajudar no sabor e também facilitará que esse bacon libere mais gordura. Aí a gente consegue refogar tudo e ainda deixar esse peru mais suculento. Então aqui eu vou refogar um pouquinho, não é para fritar demais, certo? Assim que começar a dourar, já está no ponto certo. O importante é só vocês mexerem bem para eles não fritarem demais, como eu já falei, tá? Aqui o bacon já começou a reduzir, está querendo já começar a dourar. E é nesse ponto que nós vamos adicionar uma cebola picadinha. Junto com 3 dentinhos de alho. Aqui eu ralei, tá? O alho, por isso que ele está bem fininho. E já venho colocando também meio pimental. Agora nós vamos terminar de refogar, que é o tempo que esse bacon também termina de dourar, certo? Por isso que eu já coloquei tudo junto aqui. Então vamos refogar por uns 2 minutinhos. Olha aqui, gente, que refogado mais lindo. Tudo já douradinho, ó. Tá vendo? E agora nós vamos continuar. Aqui dentro eu coloco uma colher de sopa de extrato de tomate. Certo? Venho também com meia latinha de milho verde. Com um pouco de azeitonas a gosto. Aqui eu estou utilizando a preta e a verde, como eu falei pra vocês. E venho também com um pouquinho de pastas a gosto. É opcional. Dou uma mexida. Olha que colorido lindo que fica. Tá vendo? O cheiro disso daqui está incrível. Nesse ponto, nós já vamos colocar o peru. Peru já desfiadinho, ó. Aqui tem 600 gramas. Tomara que caiba tudo aqui dentro. Deu certo. Aqui por cima eu venho com um pouquinho de pimenta moída na hora. Pimenta do reino. É a gosto, a quantidade. Eu não colocarei sal aqui, porque... As azeitonas já tem sal, o bacon já tem sal e o peru também já tinha sal. Então, ó. Temperei aqui com um pouquinho de pimenta. Pode estar utilizando outros temperinhos. Agora é só a gente refogar muito bem aqui. Pra que esse peru, ele envolva bem todos os outros ingredientes. E olha a lindeza que está ficando isso. A suculência, gente, deixar ele mais cremoso, nós vamos fazer depois que retirar do fogo, porque nós vamos colocar o requeijão, certo? Aqui nós estamos apenas temperando e incrementando mais ainda esse peru. E olha isso. Sucesso total, viu? Se você quiser colocar outros temperinhos ou se você achar necessário mais um pouco de sal, podem colocar. Aqui eu vou refogar por um minutinho e já irei reservar pra gente continuar com a receita. Agora aqui dentro de um recipiente, nós vamos transferir todo aquele refogado de bacon com peru. Olha que negócio bem temperado, gente. Que delícia. Hiper suculento. E vamos adicionar 300 gramas de requeijão, requeijão cremoso, ó. Certo? A quantidade do requeijão, ela pode variar. Se você quiser colocar só um potinho, 200 gramas, pode colocar. Isso daqui mesmo é só pra deixar mais cremoso, mais unido o recheio. Aí aqui nós vamos só mesmo mexer bem pra espalhar esse requeijão em tudo. Certo? Sem segredo, ó. Tão vendo que cada vez mais ele fica suculento e juntinho, cremoso, ó. Bem, bem, bem úmido mesmo. Esse recheio aqui nós vamos esperar ele esfriar, pra gente poder montar a nossa torta fria. Por enquanto, vamos preparar a cobertura. Para preparar a cobertura é bem simples. Aqui dentro desse recipiente, eu tenho 700 gramas de batata já cozida e amassada. Ou seja, um purê bem natural. E vou juntar a essas batatas já amassadas, a esse purê, 150 gramas de maionese. Certo? Que é pra gente conseguir cobrir bem essa torta. Venho também corrigindo uma pitadinha de sal, porque eu não coloquei sal nas batatas. E agora com a batedeira, nós vamos bater isso daqui muito bem. Por aproximadamente uns 3 minutinhos, até ficar bem, bem cremoso. Aqui já bateu super bem. Desligo a batedeira e vou mostrar pra vocês o ponto. Deixa eu só retirar aqui um pouquinho que ficou na espátula, pra não sujar a bancada. Olha que lindeza, gente. O tanto que fica cremoso. Olha isso. Estão vendo? Deixa eu aproximar o recipiente aqui de vocês, pra vocês terem ideia na leveza que fica isso daqui. Ó. Vai ser ótimo pra alisar essa torta e caprichar, né, gente? Vamos caprichar mesmo. Perfeito. Vamos montar essa torta? Bora lá. Agora, gente, pra montar é muito simples. Aqui eu coloquei dois saquinhos, aqueles saquinhos plásticos que todo mundo tem em casa. Dividi ao meio, coloquei um nessa direção e o outro nessa, pra facilitar na hora de desenformar. Porque nós vamos montar a torta e ela será maior do que essa forma que eu tenho em casa. Então, nós vamos começar primeiramente posicionando os pães de forma, que já são sem casca, mas fica a critério de cada um de vocês. Certo? Caberá quatro fatias em cada camada. E venho aqui. Por cima dos pães, nós vamos vir com uma boa colherada da nossa cobertura. E venho aqui com uma espátula, ó, besuntando bem, porque isso daqui ajudará a segurar o recheio, fixará mais, certo? Então, vem com a espátula e espalha muito, muito bem. Depois disso, é só nós virmos com o peru, com aquele recheio que nós preparamos. Sempre lembra de apertar pra ficar bem compacto. Aí você coloca uma camada que não seja grossa demais, certo? Pra dar pra fazer várias camadas. Aqui já é quase que o suficiente. Venho apertando, apertando e mais um pouquinho. Depois de apertar bem, nós vamos vir com aquela sobrinha de cenoura que tem sempre na geladeira e vamos ralar. E colocar que fica super, super gostoso. Aqui foi aproximadamente meia cenoura ralada. Aí você distribui assim. Por cima nós vamos vir novamente com os pães. Lembra de apertar bem pra ele pegar a umidade do recheio. Opa! E vamos repetir esse processo, ó. Vem colocando as fatias. Sempre apertando bem, puxando o plastiquinho. Que aí nós vamos conseguir montar uma torta bem maior do que a forma que eu tenho aqui na minha casa. Se tua forma for mais alta, melhor ainda. Próximo passo, mais uma colherada da nossa cobertura. Que se você não quiser usar da própria cobertura, pode ser um maionese, pode ser um requeijão, creamy cheese. O que vocês preferirem. O importante é besuntar bem pra o recheio realmente fixar. Agora novamente, venho com o recheio de peru. Espalhando por toda a torta. Vocês estão vendo o tanto que é fácil fazer uma torta fria? Não gasta tempo de forno. Vocês aproveitam que tem na casa de vocês. É super suculenta, fica super gostosa. E hiper apresentável. É surpreendente essa receita. Espalha, espalha. Vem agora apertando. Como eu falei pra vocês, pra umidade desse recheio ir para os pães. Aperta, aperta, aperta. E vamos vir agora novamente com pães de forma. Tá vendo que já passou aqui do nosso refratário da forma que nós estamos montando. Mas não se preocupe. Porque depois desses plásticos a gente sobe pra cima e dá tudo certo. Vem novamente. Mesmo processo. Estão vendo que passou bastante da forma. É nessa hora que você vem puxando bem assim o plástico. Pra ela permanecer no formato. Tá vendo como é prático, gente? Às vezes você não tem uma forma alta, quer fazer a receita. É só seguir as dicas do Gabs. Que não tem erro nenhum. Aqui eu vou só passar uma fitinha e levar de 15 a 20 minutinhos para a geladeira. Só pra ela dar uma firmada. Aí a gente cobre ela muito bem com a cobertura, decora e serve. Então bora lá. Gente, já desvirei e vou mostrar pra vocês o tanto que é simples. Retiro a forma e é só puxar os saquinhos. Tá vendo que lindeza que fica? Agora nós vamos ajeitar todo esse desajuste que às vezes fica com o restante da cobertura. É só vir com a espátula. Vou começar aqui por cima. Vamos alisar bem como se fosse um bolo normal, só que aqui é uma torta salgada. Um bolo salgado, se você preferir. Chamada dessa forma. Essa cobertura ela é muito fácil de trabalhar, ó. Rapidinho você consegue alisar a superfície. E aqui mesmo é só ter paciência. Então eu vou cobrir bem aqui esse bolo com toda essa cobertura e volto já, tá? Ó pessoal, como vocês podem ver, todo cobertinho. Vamos agora pegar um pouco de batata palha. Isso aí, ó. Colocando nas laterais. Como se fosse o granulado, entendeu? Basicamente é essa a intenção. Aí o que vai caindo aqui, ó. Depois é só você pegar e grudar novamente. Certo? Nós vamos fazer isso por toda a torta, pra ela ficar caprichada e hiper crocante. Como vocês estão vendo aqui, coloquei batata palha por tudo e uma camadazinha de um dedo aqui em cima. Venho agora com um pouquinho de cenoura ralada, fazendo mais uma camadinha fina, junto à batata ralada. Batata ralada não, gente. Batata palha. Agora batata ralada, né? Coloco aqui, fazendo esse caminhozinho retinho também. E olha o tanto que essa torta fria fica sensacional. Vale super a pena fazer pra essa comemoração hiper especial. Venho agora colocando aqui nas laterais, tortilhazinhas, certo? Porque aqui é um wrap que eu cortei em triangulozinhos. E estou posicionando aqui. Olha que lindeza. Aqui no centro, eu vou vir colocando presunto, que é só você desidratar no micro-ondas. E eu estou caprichando mesmo, porque eu quero que fique lindo. Vou fazer assim. Aqui no centro, eu venho finalizando com um pouquinho de azeitonas pretas. Mas pode ser qualquer um tipo de azeitona. Gente, quero nota, viu? Comenta aqui embaixo que nota você dá pra essa minha torta salgada, essa minha torta fria. Esse daqui é o resultado final. Então é isso, pessoal. Espero demais que vocês tenham gostado dessa receita de torta fria bem especial, suculenta. Fica lindo, tá? E eu gostaria de desejar um Feliz Natal para todos vocês. E lembrar a todos também que aqui na descrição fica o link onde vocês podem acessar várias outras receitas como esta. Amo cada um de vocês. Aguardo todos no próximo vídeo. Um super beijo. E até lá. Não esquece de conferir o final, tá? Fui! Tchau, tchau, tchau. E aí